olá pessoal tudo bem? neste vídeo vou trazer uma coisa diferente aqui pra vocês um gameplay de um jogo que eu nunca vi na verdade vamos ver se é bom ele é um jogo online disponível na google chrome webstore e vamos lá então vamos ver aqui se o jogo é bom na verdade nunca joguei, vou testar aqui pra ver bom aqui tem os níveis que a gente pode escolher que 1 e 2 o resto estão bloqueado como vocês podem ver aqui, então vamos lá play kill to win mate para vencer vamos ver play a ideia parece que é matar os carinhas que estão aqui nessa pequena construção aqui caramba velho deixa eu ver o que tem mais aqui, está demorando um pouco ah se eu der um clique ele volta ali é já vi que é uma uma cópia de angry birds é meio bem parecido com angry birds quem joga o angry birds já deve ter percebido aí caramba velho nível completo continuar, vamos ver opa o trem olha só que canhão canhão mais feio se bem que não existe canhão bonito derrubar os porcos vamos derrubar os porcos nossa pegando a malícia da coisa aqui pegando a malícia aqui do negócio vamos lá rock and roll, rock and roll nervoso aqui e o porquinho está lá agonizando, olha que porquinho feio é bem parecido mesmo com angry birds é, nessa missão eu falhei vamos dar um replay level ver se a gente consegue derrubar agora opa caramba velho ganhou uma bola diferente uma bola diferente uma bola diferente opa tem como escolher ela aqui eu acho nossa que ruindade tá louco tanta coisa vou acertar foi é que essa bola é um pouco mais potente essa bomba aqui pelo que eu estou vendo então vamos lá ai 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 vamos ver ooo ta acertei acertei agora foi o porquinho virou fumaça haha olha o hominho coitado ta agonizando lá de dor coitado vamos matar ele pra aliviar a dor ai 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tudo bem deixa eu derrubar essa abóbora aqui que a abóbora ta muito esquisito essa abóbora aqui vamos derrubar ela ooooooo gostei dessa bomba hein pena que só tem uma agora tem que pegar a malícia tem que pegar a malícia tem que pegar a malícia do jogo tem que pegar a malícia aqui to errando mais que agora tem mais oito bolas aqui deixa eu vir mais abaixo iiii essa bolinha fraca essa bolinha é fraca e acho que não vou conseguir cai filho da mãe ah ele tem uma barrinha ali agora que eu notei essa barrinha e eu errando cara não cai não cai aquilo cara olha só e falhei de novo vamo lá de novo aqui play level vamo lá vamo jogar vamo derrubar agora e derrubei a abóbora vamo derrubar opa vai cair vai caindo vai caindo tudo vai caindo tudo e já ganhei 5 bomba ooooooo lasqueira vamo lá 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 vamo vamo lá vamo vamo lá vamo 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 v Agora vai dar boa Vamos aqui então Continuando de nível Agora Suponho que vai ser mais difícil Vamos play Vamos lá, vamos lá destruir Vamos destruir, vamos destruir Tô com sede de destruição Tô com sede de destruição Desce aqui mesmo que eu gosto Desce aqui que eu gosto Vamos acertar Se fosse pra acertar, não acertava Olha, caramba Ai, ai, ai Gastei toda a bomba Agora ficou Fudeu Fudeu tudo Eu vou gastar as oito As oito munições Não vou conseguir acertar lá Ah, consegui Se fosse com a outra Eu tinha derrubado as quatro Numa cacetada só Vamos Ae, garoto E agora? Agora fudeu O que eu faço? Será que é aqui? Ai, ai, ai Não Como que eu acerto agora, hein? Como que eu acerto ali agora, hein? Gente Ajuda aí, pessoal Como que eu acerto Parece que tem que acertar as TNTs E eu falhei de novo Bomba Opa Agora sim Espero não errar tanto Agora Espero não errar tanto Nossa Só um Ai Ha, ha Moleque Tava muito concentrado Nos TNT O negócio é concentrar Nos homens mesmo Play Vamos lá Vamos lá Mais um E estou jogando aqui O Zombie Rumble Online Pra quem Não sabe Zombie Rumble Que você pode Jogar aí direto Do Google Chrome Web Store Certeza que deve ter Pra outras plataformas Também Quer dizer Certeza Certeza Não, né? Não é uma certeza Nem na dúvida Que eu disse E eu aqui Com minhas ruindades Errando Os alvos Opa Agora acertei Tem mais um Pra matar aqui Será que eu vou conseguir Matar ele Continue 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 Play Opa Moleque Agora sem ver Agora o negócio é cabuloso Não dá pra ver Não dá pra ver a tela Lá do outro lado Vamos só Seguindo aqui Oh Isso aí Isso aí Continuando Continue Continuando aqui Com a matança Com o meu canhão E vamos lá Opa Tem até um caixão ali Que coisa cabuloso Ah Sem ponto no caixão Sem ponto no caixão Vamos lá Opa Tá ficando difícil Tá ficando difícil E perdi aqui Mais uma munição Vai Cai 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 Nossa Se eu consegui Acertar ali em cima Ganho munições Certo Vamos lá Se conseguir acertar Só que não Consegui Oh, tem mais dois Cabecinha seca pra matar ainda Um já foi Ih, vai vir mais munição, vai vir mais Opa Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Não, não desperdiça Homem-lidê Ha-ha Live or completed Continue Play É, a musiquinha agora ficou um pouco Repetitiva Olala Falta um só Quanto faltou, quanto faltou Oh Ah, como eu tô bandida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como ele dá mais estrelas Inimigo 6 Bolinhas Bolinhas 10 Opa Essa não foi pela culatra Totalmente Vamos lá Opa Tá destruindo tudo Vai embora Cai, 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 cai tudo Vai lá Vai lá garoto Nossa Nossa Isso é uma casa blindada Uma rocha desse tamanho Opa Agora fez Aí eu vi vantagem Três estrelas de novo Continuando o game Play Play Agora tô meio na escura Aqui Aqui Não Tinha que ser um pouco mais Pra cima Segui as bolinhas Pra ver o que vai dar Não deu nada Por isso Por isso que eu não confio nessas bolinhas Nessas orientações Nossa Assim eu vou acabar com a minha munição Vai lá garoto Opa 100 pontos 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 cenário play vamos lá vamos lá vamos lá destruição total aqui no jogo zumbi rumble online direto do navegador google chrome ai que merda apertei o mouse sem querer porra olha ele tá engraçado que ele tá não sei por que isso mas enfim vamos tentar seguir a orientação dele aqui é muito forte quer saber de uma coisa foi nada vou lá na minha não deu muita vantagem não arma arma tô precisando de arma isso mesmo eu amo arma moleque falta um falta um e já fiz cagada e já fiz cagada vamos lá ai meu ah moleque é ha ha ma oi ma oi pô essa musiquinha é um pouco enjoadinha né mas se jogar o jogo por por horas você vai enjoar um pouquinho do jogo só por causa da musiquinha bem enjoativa na verdade não é enjoativa que começa a repetir muito começa a ficar e eu errando de novo cai cai não caiu vamos lá se preparando aqui pra mais uma cacetada bom que tem bastante alvo não se errar nenhuma vai acertando o outro olha só essa aqui como ficou deitado é bom quando começa a destruir tudo assim vamos lá então pra mais um ai errei agora quer ver ai que errada que errada tosca olala opa agora vai não caiu não caiu não caiu pô não caiu não caiu três bomba agora agora fudeu agora fudeu ai eu errando assim desse jeito pô duas bomba vai 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 vou pô tinha que esperar mano tinha que esperar que ele tava caindo pô fui enganado agora me senti enganado se lembra ai oh agora que a bombinha ficou bom hein ai eu vi vantagem ai eu vi vantagem vamo lá vamo lá fogo na bomba pô desperdicei cara não não mano assim não dá pô assim não dá não não de novo não deixa eu ir pra cima agora que ele quer passar daqui ali ai explode explode não não foi aquelas coisas mas mais e menos mais e menos mais e menos mais e menos vamo lá vamo lá pum vamo lá vamo lá opa mais e menos mais e menos meia boca moia boca vamo lá desovo De novo, de novo, de novo, de novo, opa, agora vai, olha lá, olha lá, virou de ponta cabeça e não morreu, com uma pó de uma coisa dessa, e esse foi pra fita agora, ah, só falta um, ficou difícil aqui lá. Vai, 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 o louco, cara, uma rocha daquele tamanho ali em cima da cabeça do gurizinho já ia pra mãe, velho, até agora ficou difícil, ficou difícil aqui, ficou difícil, ficou difícil, e eu acho que eu não vou conseguir de novo, Não vou conseguir novamente, não vou conseguir novamente, porque tá difícil de acertar aquele cabeça seca que tá deitado lá, olha, rapaz do céu, não vou acertar. Ah, moleque, agora deu certo seguir ali de novo, ó. Vamos lá, então, jogando aqui, Zombie Rumble Online, pro Google Chrome Web Store, se você quiser jogar, só dá um search aí no Google Chrome Web Store. Vou digitar o nome do jogo, porque eu não vou colocar o link, senão vai dar muito trabalho. Agora o negócio ficou difícil, velho, agora o negócio ficou difícil. Vamos ver. Ui! Pelo menos matou um. Não, não podia ter ganhado outro aqui. Mesmo esquema daquela hora, cai, cai pra cá, pra cá. Ai, não. Não. Não, desse jeito eu não vou ganhar. Desse jeito eu não vou ganhar. Vai, cai ali, porra. O que que eu fiz? 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 O que que eu fiz de ruim? O lugar que veio parar a bomba. Será que vai matar o canhão? Puts, agora com essa pedrinha, agora não vai rolar. Não vai rolar. Vai, cheio de pedra ali, não vai cair o negocinho, quer ver? Não falo? Não falo? E eu falhei de novo. É isso então pessoal, vou ficando por aqui, nesse vídeo. Se gostou aí, dá um joinha. Adiciona os favoritos aí pra fortalecer. E compartilhe com seus amigos. E até mais.